Beleza, pessoal? Leandro Teco com vocês aqui. Hoje eu vou tratar de um assunto bastante importante, acentuação gráfica. Lembrando que, lógico, eu vou trazer as regras para vocês aqui, regras que ajudam a gente a escrever corretamente dentro desse universo da acentuação, colocar acento onde deve colocar e não colocar quando não deve. Porém, além das regras, apesar de existirem regras, é legal a gente imaginar que a acentuação gráfica, colocar o acento ou não colocar, muitas vezes está ligada à memorização fotográfica. Então você memoriza a palavra daquela maneira e grafa daquela maneira, reproduz o seu texto muitas vezes daquela maneira, porque de alguma forma você decorou, memorizou a palavra. Então a leitura, a pesquisa em dicionários das palavras e tal, esses elementos contribuem também para a gente escrever, grafar corretamente as palavras, tanto na acentuação gráfica quanto na ortografia. Então as regras contribuem sim, mas eu também tenho interligado a isso, na verdade, a questão da memorização fotográfica. Bom, o que é interessante a gente fazer? Antes de entrar nas regras propriamente ditas, a gente vai separar essa aula em três etapas. A gente vai falar de regras gerais da acentuação, falar das regras dos hiatos, que é uma regra um pouco mais específica, e a regra dos acentos diferenciais. Então são três etapas da aula. O que é legal? Antes de entrar nesse mundo da regra da acentuação, a gente bater um papo sobre algumas noções básicas. A primeira noção que é legal a gente tratar é a noção de definição do que é sílaba. É legal a gente saber, é uma definição simples, sílaba que vai contribuir para você entender essas regrinhas. Então sílaba, galera, é a emissão de voz. Então uma palavra tem tantas sílabas quantas vezes você emitir a voz. Por exemplo, se eu falar a palavra pé, a palavra pó, a palavra más, por exemplo, eu tenho palavras ali que eu pronuncio, eu vou emitir a voz uma vez apenas. Então eu tenho ali uma palavra com uma sílaba. Toda vez que a palavra tem uma sílaba, a gente chama de monossílabo. É a regra básica, acho que todo mundo deve se lembrar mais ou menos disso. Se eu pegar, por exemplo, a palavra lata, a palavra lata já tem mais de uma sílaba, eu emito a voz duas vezes. Então eu tenho ali um de sílabo. Se eu pegar a palavra cadeira, por exemplo, cadeira, emitir a voz três vezes, então a gente está diante de um trisílabo. Toda vez que eu tenho mais de três sílabas dentro da palavra, a gente está diante de um polissílabo. Poli vários, sílabo, sílaba. Então várias sílabas. É o caso, por exemplo, de paralelepípedo. Paralelepípedo, uma multidão de sílabas ali. Então a gente está diante de um polissílabo. Legal, também é uma noção bastante interessante. E é legal a gente pensar como que vai funcionar. As palavras, quando a gente separa em sílabas, eu obviamente vou ter uma sílaba dentro de uma palavra que pode ser pronunciada de uma maneira um pouco mais intensa. Então a gente vai pronunciar de maneira mais forte. A gente chama isso aí de sílaba tônica. A outra, um pouco mais fraca, a gente chama de sílaba átona. Vamos dar um exemplo rapidinho para você entender o que é isso. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra lata e separar a palavra lata com a emissão de voz duas vezes, a gente vai perceber que o lado lata a gente pronuncia com um pouco mais de intensidade. Então isso aqui a gente vai chamar de sílaba tônica. Sílaba tônica. E o outro está aqui, a gente vai chamar de sílaba átona. Ok? Átona. Então, noção básica de sílaba, entender a sílaba tônica, entender que a outra é a sílaba átona, coisinhas básicas, pessoal. É interessante a gente saber, porque já já a gente vai entrar nas regrinhas. Outra coisa legal, uma observação que é interessante a gente fazer também. Na língua portuguesa, galera, na língua portuguesa não existe sílaba, não existe, não existe sílaba, 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 sem vogal. Ok? E eu também tenho outra coisa interessante de a gente pensar. Eu tenho sempre, no mínimo, uma vogal para cada sílaba e, no máximo, uma vogal para cada sílaba. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a palavra ritmo, então, se eu pegar a palavra ritmo, ritmo, temudo, como que eu separo essa sílaba? Bom, ali eu pronunciei a voz três vezes, hein? Ritmo. Não, mas não é bem por aí, a gente tem um temudo ali. Então, se eu separar ritmo, ri, tracinho, t e o mo, eu vou obter uma sílaba sem vogal. E a gente vê que, na língua portuguesa, isso não é possível. Então, como que a gente vai dividir silabicamente a palavra ritmo? Galera, a gente vai fazer isso. Ritmo. Beleza? Essa é a divisão silábica, por exemplo, de ritmo. Bom, Lê, o que você falou aí que é no mínimo uma, no máximo uma? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que às vezes eu tenho sílabas com mais de uma vogal. Legal, calma, pessoal, isso aí é quando a gente vai lá na aula de fonologia e aprende um pouquinho sobre algumas coisinhas, como ditongo, hiato, tritongo, que são elementos fundamentais também, para que a gente entenda algumas regras de acentuação gráfica. Então, eu acho que é legal, dentro dessas noções básicas, por exemplo, a gente falar um pouquinho de algumas questões fonéticas. Por exemplo, principalmente, o encontro vocálico. Acho legal a gente falar dele também. Então, vamos falar de alguns encontros vocálicos, tudo bem? Encontros vocálicos. Galera, noções básicas aqui, tudo bem? Vocálicos. Então, quais são os encontros vocálicos que vão contribuir para que a gente entenda especificamente algumas regras? Um deles, galera, que dá para a gente fazer aqui, é o ditongo. Então, o que é o ditongo? O ditongo é quando eu tenho uma vogal, beleza? Uma vogal, mais semivogal, semivogal, na mesma sílaba. Beleza? Nê, como assim vogal e semivogal na mesma sílaba? Pois é, pessoal. Lembrando que aqui é uma noção básica de fonologia e o aspecto sonoro é o que está em jogo. Então, como que eu vou descobrir que dentro de uma sílaba, uma é vogal e a outra é semivogal? Por exemplo, se eu pegar a palavra cadeira, vou colocar aqui a palavra cadeira para você ter uma noção. Cadeira. Tá, Lê, como é que eu divido a palavra silabicamente? A palavra cadeira, né? Então, eu vou ter isso aqui, pronunciando a palavra, lembrando que sílaba é emissão de voz, eu vou ter isso aqui. Cadeira. Cadeira. Tá vendo? O que você está percebendo? O que dá para você notar? Eu tenho uma sílaba, duas, três sílabas aqui e essa sílaba, especificamente essa aqui, ela tem dentro dela, vamos dizer assim, duas vogais, o E e o I. Porém, não existe. Na língua portuguesa, a gente não pode falar que numa mesma sílaba tem duas vogais. Uma é sempre uma semi e a outra sempre é a vogal. Como descobrir qual que é semivogal e qual que é vogal? O que você fala? Cadeira ou cadeira? Você fala cadeira. Ou seja, você pronuncia o E com uma maior intensidade. Portanto, galera, isso aqui é a nossa vogal. Beleza? Isso aqui é a nossa vogal. E o I é a nossa semivogal. Semivogal. Bom, Lê, por que você está falando isso? Que resultado que vai ser, que vai ter isso aí? Qual a importância? Pois é, galera. Por exemplo, imagina que eu trago uma regra para você, uma regra básica, que diz que toda paroxítona que termina em ditongo, recebe acento. Bom, eu não sei o que é paroxítona, eu não sei o que é ditongo. Como que eu vou entender esse tipo de regra se eu não tenho essa definição comigo? O que você tem que pensar? Claro que se você quiser aprofundar muito, aprofundar um pouco mais a questão fonética, você vai ter que ir para uma aula específica de fonética. Claro, aprofundar, ir a fundo, ver os encontros consonantais, tudo que diz respeito ao entendimento da fonologia, tem uma aula específica para isso. A gente não está numa aula de fonologia, a gente está numa aula especificamente de acentuação gráfica. Porém, fica difícil a gente separar a acentuação gráfica da fonologia. Então, a gente precisa fazer algumas revisões. E o reconhecimento do ditongo, ele vai ser interessante. A gente tem, por exemplo, o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O que é o ditongo crescente, galera? É quando eu tenho parto da semivogal para a vogal. Então, ele cresce, ele parte da semivogal para a vogal. É o caso, por exemplo, de glória. Você pegar a palavra glória, você vai obter no final da última sílaba ali, o i e o a juntos. E como eu pronuncio glória, glória, está vendo? Eu subo a escada, a gente está diante de um ditongo crescente. Se a gente pegar aqui, por exemplo, se eu partir da vogal para a semivogal, a gente está diante de um ditongo decrescente. Está vendo? Então, legal, noções aqui para a gente entender essa etapa interessante que vai te ajudar na acentuação. Outra coisa legal. Ditongo aberto, ditongo fechado. Olha só. A gente pode pronunciar o ditongo de maneira aberta ou de maneira fechada. Se eu pegar a palavra dói, por exemplo, a gente percebe que ao pronunciar a palavra dói, é um som aberto. Dói, está vendo? Quando eu pego boi, por exemplo, a gente percebe que é um som fechado. Então, ditongo aberto, ditongo fechado. Ditongo nasal, o ditongo nasalizado, que é o caso de limão, é o caso de mãe, por exemplo. Então, isso também faz parte do estudo da fonologia. Mas, só para a gente ter uma noção básica, acho que valeu a pena bater um papo sobre o que é ditongo. O que mais que pode aparecer? Dentro das questões voltadas para o encontro vocálico, a gente tem o tritongo. O tritongo é quando a gente tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Para as regras especificamente de acentuação, o tritongo não contribui muito. É legal a gente entender, já que a gente está nesse universo do encontro de vogais, que lá dentro da mesma sílaba vira semivogal e vogal e tal, vale a pena pelo menos a gente reconhecer o que é isso. Então, mesmo que não contribua muito para a acentuação, o ditongo, de dois, beleza? Então, vamos lá, duas vogais, mas dentro da mesma sílaba, uma vira semivogal e outra vogal. Eu tenho o tritongo e o tritongo, três, na verdade, três vogais. Claro, a gente não vai chamar de três vogais. A gente vai falar que o tritongo é constituído, galera, vamos lá, vamos anotar aqui. Ele é constituído por semivogal, beleza? Olha como que ele é formado. Semivogal mais vogal, beleza? Mais semivogal, semivogal, beleza? Então, vogal, semivogal, vogal e semivogal. Lê, dá um exemplo para mim, vamos lá. Vamos tentar visualizar isso, por exemplo, na palavra, vamos lá, Paraguai. Paraguai, dá uma olhada, galera. Paraguai, como que a gente divide silabicamente a palavra Paraguai? Paraguai. Então, essa última sílaba aqui, o que a gente percebe dentro dela? Eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, toda vez que na mesma sílaba eu tenho esse encontro dessas três vogais, que a gente viu que se dentro da mesma sílaba acaba tendo uma nomenclatura diferente, a gente está diante de um tritongo. Para as regras de acentuação, não contribuem muito. A gente não precisa explorar isso aqui para entender. É só porque eu já comecei a falar, então vamos falar dos três principais encontros vocálicos ali. Tudo bem? Tem um, galera, que vai ser fundamental, e sem ele fica muito difícil entender algumas regras, que é o encontro vocálico chamado hiato. Tudo bem? Hiato. Tem muita gente por aí, eu já vi alunos perguntando para mim, tendo uma dúvida. Lê, hiato, é quando a vogal está sozinha na sílaba? Já vi aluno pensando assim. Não é, pessoal. O hiato, o fenômeno hiato, é um encontro de duas vogais, que na divisão silábica, que a gente mais ou menos viu como é que funciona, cada vogal vai para um canto. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos colocar a definição, beleza? Vamos colocar assim, encontro, definição de hiato, de vogais, encontro de vogais, beleza? Que, 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 na divisão silábica, 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 se separam. Quem se separam? As vogais, tá? Beleza? Se separam. Lê, dá um exemplo para mim. Vamos lá, vamos falar de algumas, tá, galera? Rapidamente aqui, porque a nossa principal etapa da aula é focar nas regras, né? Aqui é só uma noção, igual eu coloquei ali, noções básicas, tá ok? Se eu pegar, por exemplo, a palavra cruel, né? A palavra cruel. O que a gente tem na palavra cruel, galera? Ó, o encontro de duas vogais, tá ok? Ó, o U e o E. Como que a gente separa silabicamente a palavra cruel? Cru, L. Dá para perceber? Então, se você pegar essa palavra aqui, ó, a divisão silábica que você vai obter dela é essa aqui, ó, cru, tracinho, L. Por que que ocorreu o fenômeno hiato aqui? Por que que ocorreu? Fácil perceber? Ó, as vogais se encontraram E, E. Na divisão silábica, cada vogal foi para um canto. Esse é o fenômeno chamado fenômeno hiato, tá? Não é... Tudo bem, Ale, pode ter a... Existe uma possibilidade de a vogal estar sozinha? Claro que existe, né? Mas não é isso que a gente dá o nome do fenômeno hiato. Por exemplo, se eu pegar a palavra... A palavra saída, pode ser? Ó, vamos pegar a palavra saída, galera, ó. Saída, beleza? O que você acha? Olhando para a palavra saída, dá para a gente notar que tem um encontro de duas vogais? Tem, ó. Encontro vocálico, beleza? Então, a gente tem um encontro vocálico na palavra saída. Só que quando você vai dividir silabicamente, Olha o que vai acontecer com a palavra saída, galera. Ó, sa-i-da. Pronto. Será que ocorreu o fenômeno hiato na palavra saída? É só ver aqui, ó. Olha lá, pessoal. Ó, sa-i-da. Né? Cada vogal foi para um canto, beleza? Então, a gente dá o nome de hiato para esse fenômeno aí. Deu para entender, pessoal? Então, aqui, o que é legal? Dá uma olhadinha, uma noção geral sobre o que eu estou falando e tenta depois a gente conseguir aplicar. Se ficou, olha, eu acho que ficou um pouco complicado, eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse tipo de definição. É óbvio, se você quiser aprofundar todo o aspecto fonológico, fonético da língua, né? O que é fonema, o que é letra, né? Os encontros, além dos encontros vocálicos, os encontros consonantais, é claro que você vai ter que ir para uma aula específica sobre esse assunto. Mas é interessante, né? Toda vez que eu vou dar uma aula de acentuação gráfica, né? Nas escolas e tal, nos grandes cursinhos aí por aí, eu sempre costumo trazer essas definições básicas para a gente depois aplicar todas na acentuação gráfica, tudo bem? Então, tá lá, né? Sílaba, emissão de voz, saber o que é sílaba tônica, saber o que é sílaba átona, observação, não existe sílaba sem vogal, isso é legal a gente pensar. Outra observação, eu tenho no mínimo uma, mas no máximo uma vogal para cada sílaba, não confundir, né? Falar que no ditongo eu tenho duas vogais, porque isso não pode acontecer, é sempre uma semivogal e uma vogal, aí vai depender, claro, né? Eu posso partir da semivogal para vogal, vice-versa, por isso que a gente vai obter o encontro, o ditongo crescente ou decrescente, tudo bem? O tritongo, você não vai falar que são três vogais, é sempre uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. E o hiato, né? Em que existe ali, ocorre o encontro das vogais, igual a gente trouxe aqui, porém, na divisão silábica a gente percebe que cada vogal vai para um canto, tudo bem? Esses dias o aluno falou para mim se lê, a palavra item, item, é um hiato, ocorre um hiato na palavra item? Na palavra item a gente não vê nenhum encontro de vogais, não tem. Então não tem encontro vocálico na palavra item, porém, quando você separa silabicamente o i, fica sozinho. Isso não significa que ocorreu o hiato, porque hiato não é uma vogal que está sozinha. Então galera, toma cuidado com isso, tudo bem? Esse vídeo aqui, essa aula, ela vai trazer noções básicas, lembrando que são noções básicas, tá pessoal? Se for o caso de aprofundar o assunto da fonologia, você tem que buscar uma aula só de fonologia. Aqui a gente está trazendo noções básicas para incorporar dentro das nossas regras de acentuação, tudo bem? Então, falamos de tudo aqui nesses aspectos gerais e é isso aí galera, até mais, tá? Abraço! Abraço!